No episódio de hoje de Pokémon Vida, Tórtik e Charmander vão evoluir e vão treinar também com seu pai Charizard. Acompanhem o final para saber como eles vão evoluir. E agora eu vou dar o desafio do like para vocês. Eu desafio. Se você deixar o like em 3 segundos e comentar a palavra Pokémon Evolução, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário. Vamos lá. 3 E 2 E um super 1. Conseguiram? Então agora fica com o vídeo. Está super legal e mega divertido. Eu estou com muita saudade do meu pai e minha mãe. Humanos. Relaxa. Um dia você vai voltar a ver eles. Você está me levando na direção da Vila Algodão. Mas Charmander. Como eu me falaria com o meu pai e com a minha mãe? Sendo que eu sou um Pokémon, ele não entenderia que eu sou um humano. Bom, teve uma vez que um Pokémon meio que conseguiu falar com os humanos, mas ele teve que perder os poderes. É sério? É sério? Ah, então isso faz sentido agora para mim. Charmander. Hum. Vamos indo então. Eu espero chegar na Vila Algodão rápido. Mas a gente vai parar antes. Vai parar antes? É. É sério? Por quê? Porque a gente vai parar na Vila do Fogo. Porque você está muito fraquinho, muito magrinho. Está na hora de treinar para ser um Torski muito forte. É. Isso até que faz sentido. Eu não consegui me defender nem do Snorlax nível 10. É. Ele não era o Snorlax tão forte. Sabia, né? Ele tinha o mesmo nível que eu até. Ai. E ele... Ele nem era tão grande. Eu só consigo fazer Amber, ó. Amber. Amber. E seu Amber não é tão forte. É. Infelizmente. Está por aqui. Pera, pera. Pera. Estou me preparando. Minha perninha. Está por lá, ó. Calma, não. É difícil. Pera, pera. Minhas perninhas. Estava vendo que minhas patinhas é mal pequenininha? É só por lá. Um, três, dois, cinco e... Ai, não. Ai, não. Torski. Nossa. O Beguiça e as regras da Vila do Fogo, tá bom? Nossa. O Charizard lá em cima. Olha. É. Tem vários pokémons de fogo aqui. Nossa. É o Magma. É o Magmortar que tem ali. Olha o cara. Magbi. Magmortar. Seja bem-vindo à Vila do Fogo. Ah. O Charizard Shine. É. Que temor legal, né? Que incrível. Nossa. Camerupti. Mega evolução. É. Todos eles treinaram aqui na Vila do Fogo. Incrível. É. Ai, meu pai. Ah. Ei. Pera. Charmander. Oi, senhor Camerupti. Nunca vi esse... Esse... Tórtik por aqui. É. Eu encontrei ele... Eu encontrei ele lá na floresta. Salve. Salve, bozão. Não. A gente não tem ele. Não é assim. Ah. Olha, prazer. Eu sou o Char... É. Tórtik. É. Ele é um dos moradores mais antigos da Vila. Ele é confiável, Charmander. Ai, confia. Eu... Eu... Eu confio no Tórtik. Hum. Se ele fizer algum problema, você já sabe que vai cair sobre suas costas. É. A última vez que você trouxe um Pokémon A de água aqui, lembra? Ai, mas ele é de fogo. É, eu sei, mas você trouxe uma vez um Pokémon de água aqui. Não cause problemas pra Vila, Charmander. Ai, se eu te contasse a história, você nem acreditaria. É. Tem cara que não acredita, né? Escolha as coisas outra. Ai, ai, irmãozinho. Oi, irmão. Ai, irmãozão. Oh, filho. Ah, filho. É seu pai? É meu pai. Hum, pelo jeito você trouxe outro Pokémon pra cá, é? Meu rosto é o tamanho da unha dele. Ah, esse daqui é o Tórtik. Olá, Tórtik. Olá, Charmander. Nossa, que bonitinho, o ovinho. Bem-vindo à Vila do Fogo. Nossa, que bonitinho. Não mexe nisso. Não mexe, sai de cima. Por quê, não? Sai de cima. Sai de cima. Poderia sair de cima do ovo, por favor? Ah, pera. É seu filho? É. Pera, seu irmãozinho mais novo vai nascer aqui? Exatamente. É, claro que vai. Cuidando disso. Hum, entendi. É. E, tipo assim, ó, eu, eu, tipo, sou de fora, sabe? O Charmander me trouxe pra cá porque ele quer me treinar, porque eu tô muito fraquinho. Eu percebi, não é, Charmander? A sua mãe está muito, muito brava com você. E cadê ela? Hum, cadê ela? Ah, bom, ela tá brava. Ela saiu um pouquinho, mas ela já logo, logo vai vir aqui pra te dar uma lição. Sua mãe é forte? Ai, me dá um cascudo, não. Ela é forte, é sua mãe? Muito, minha mãe. Essa é a minha mega evolução sem ser, tem que ter um treinador. Hum, mas e aí? Esse torte que parece tão fraquinho, tão mirradinho, né? É, por isso que eu vou treinar ele, você também podia treinar, né? Hum, você, filho? Você vai treinar ele? Olha, eu sei técnicas muito bom, tipo Amber, quer ver? Amber? Eu acho que eu não consigo nem fazer isso, papai, ficar no fogo. Ai, ai, eu poderia treinar esse torte se você quiser, torte. Olha como é que fica aí, eu fico no fogo. Ai, 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 ai. Eu passo bem, eu passo bem, mas meu pp acabou tudo. Queimou as patinhas, torte? Queimei, tá, e agora então você me ensina? Hum, você por acaso não sabe nem um lança-chamas, nada? É só o Amber. Só o Amber? Ah, ele não conseguiu nem derrotar um Snorlax level 10. Ah, não, um Snorlax level 10, não. Pelo menos você tem que saber arranhar. Tá, vamos começar a arranhar, eu sei, quer ver, ó. Ó, vou te arranhar. Pé, 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 pé. Ah, não me fez nem um arranhão, literalmente, esse arranhar. Meu pai é muito forte. Eu tô falhando, seu pai é forte, acho que ele vai me ensinar bastante. Vamos lá então treinar? Vamos, vamos lá treinar, vai. Andando, 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 eu tô com a patinha, andando, andando, olha só como... Ah, já volto, meu ovinho. Tchau, papai, até depois. Vai treinar esse cara fracote aí? Ah, não. Ah, Charizard. Bom. Queria te falar uma coisa. Ah, não, cabelo, vovô. Esse cara aí, ele trouxe seu filho, ele trouxe mais uma visita pra vila, hein? Todo mundo já sabe, fofoqueiro. Ah, eu contei pra todo mundo, até o Diglett que vem visitar a gente da aldeia da terra. Filho, essa eu não sabia quem é. Nessa região tem várias aldeias de pokémon, como se fosse aldeias de elementos? Sim, cada pokémon fica separado pela sua tipagem. Hum, que legal essa aldeia. Tá, vamos lá treinar, vai. Vamos começar o nosso treinamento. Sério que tem que ficar fazendo isso? Tem que sim, continua, pra ficar mais forte. Vamos. Agora é só quebrar a obra inteira. Sério isso? É, a primeira parte foi. Aí, ó, depois vai te falar de chá. Ah, tá aqui, ó. Ah, boa. É. É isso aí. Ah, você tem que quebrar a obra inteira, Tórtik. Sua força tá evoluindo muito, Tórtik. Gostei. Seu processo de evolução está muito, muito, muito bom. Tá, qual que é a parte dois do treinamento agora? Ah, a parte dois do treinamento vai ser um pouquinho mais árdua, tudo bem? Ardua. Pega pesado com ele Pega, 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 pega Você é mau Ei, Tórtik Você vai ter que resistir ao fogo agora Eu? Exatamente Fique paradinho onde está E tente resistir o máximo que puder Lança a chama Ai, 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 ai Muito quente, muito quente, quente Resista Quente, quente Ai, água, água dói Ai, fogo dói, água dói Fogo dói, água dói Fogo dói, água dói, água dói Tá difícil Pera, eu tenho que me concentrar Se concentre mais Vamos Está preparado Agora Lança a chama Ai, dói mesmo jeito Ai, 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 com tudo Vamos lá então Mais uma vez, Tórtik Aguente Espera, respiração Lança a chama Vamos, aguente Ai, 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 ai Mais um pouquinho Você aguenteu, Tórtik Nossa Ele está resistindo mesmo? Pode mais Mais um pouco Lança a chama Espera, pode até dar dano Pode até dar dano Mas não dá tanto dano como antes Você está conseguindo Está ficando em muro e é o fogo Esse é o Fire Charge, não é? Exatamente isso, olha isso, filho O Torche que resistiu ao fogo Charmander, esse que você usou é Fire Charge, não é? É Mais uma vez, filho, faz nele Que da hora Não dá tanto dano Ah, você está ficando muito resistente ao fogo Que legal Pelo jeito você passou Quem? Ai, eu vou contar aqui, hein? Eu vou contar aqui, lá, contar Ai, pide, pide Ai, resistente ao fogo, eu vou contar Mas que que Não, Charizard Ah, foi só para ele ficar esperto Tem muitos pídias Ai, eu que me vou contar, estou lá no outro lado Contente lá Esses pídias são muito engraçados, né? Ei, Tórtiki, o seu treinamento está avançando muito Você já está resistente ao fogo Obrigado, vocês são muito O que que é essa sensação que eu estou tendo? Ah, pera, será? O que? Ele está começando O que que é isso? O que que significa isso? Pera, será que ele está evoluindo? Ai, meu coração Meu coração está se rirando Meu coração está se rirando Olha, filho Combusquen Ele virou um Combusquen, papai Nossa, o treinamento deu muito resultado Você virou um Combusquen Ai, que demais Ele vai aprender alguns ataques lutadores agora Pera, eu realmente virei o Combusquen? Ah, virou Que demais Que legal Olha, minha voz até mudou um pouco Ah, o treinamento do pai deu certo Parece uma galinha O que que você falou? Eu estou muito bravo com o VC Mas eu tenho só mais uma pergunta Qual? O que é uma galinha? Não, é tipo um Pokémon aqui Tipo o Teilo aqui Deixa eu ver Ui, vou contar Ah, não Ai, ai Agora está na sua vez, né filho De ficar mais forte Ai, eu tenho que evoluir também Fiquei para trás Bom Eu acho que eu tenho uma ideia Para a gente concluir nosso treinamento, Charmander Qual ideia? Vamos sair para caçar e treinar Bora Obrigado, Charizard Pode contar comigo Você é um tiozão muito legal, hein Agora eu vou voltar lá Isso que a mamãe veja que eu sei Ai, mamãe Ai, eu vou tomar uma coxa dela Ai, vamos logo Pera Você pode deixar o Charmander comigo? Claro que posso Eu vou falar com ela Você sabe que a última vez que você fez isso A mamãe brilhou com você também? Ah, eu dou meu jeito, filho Pode ir lá treinar com ele Tá, vem comigo, Charmander Ah, meu pai sempre faz isso para mim Ai, eu estou mó paz agora Com essa forma Você está falando para mim Que esse lugar aqui Você pode conseguir evoluir, Charmander Ai, tem uma É meio que uma torre de Hurricane ali É, mas você disse também Que é perigoso, né Ah, mas você é um combustion agora Hum Eu confio em mim mesmo Ah, eu também confio em você Vai na frente Oh Você também vai me ajudar, né, Charmander Você é mais forte que eu, lembra? Ah, mas você evoluiu, né Calma, mas Charmander O que? Está cheio desses Rhyhorn em volta Ei, eles guardam a torre Ei, vocês Vão embora daqui É, nossa Hurricane Sai fora Ai, ai Esse é Rocks Isso é Rocks Isso é Rocks Ai Ai, cuidado Isso é Rock Blast, não é? Ai, ai Só estou jogando umas pedras letras Cuidado Ai, ai Ai, ai Doeu essa pedra Não estou mais Ah, Rocks Smash Ai, ai, ai Muito doido Doi, doi demais Lembra que você é um Pokémon lutador agora também Ataca a distância, vai Ah Party Charge Ai Não passa na frente Nossa, dói muito Dói muito Dói muito Dói muito Tá Toma essa Toma Eu estou errando Cadê? Derrotei um Deu um R Ai, essas pedras se pegam Dói, hein Sorte que eles não tem Sorte que eles não tem uma precisão tão boa, né Ai, ai Quase Quase fui, quase fui Derrotou Charmander Eu consegui fazer uma habilidade esquisita Qual habilidade? Olha isso Eita Vou atrás de você Olha isso Ai Mesmo assim passou Ah, eu acho que você acabou de aprender Será que é porque eu sou humano e tenho habilidade diferente? Pode ser que seja Eu preciso de mais comida Tô Onde? Aqui Obrigado Aqui Mas Barry Obrigado Tá, vamos acabar com eles Ei Dei meia volta Essas Harrycades não são suas Toma isso Ai, Rock Smash Só falta mais um Vai lá Combustem Ei Eu já não falei que esse Isso não é seu Ah, Rock Smash Toma Boa, vai Finalmente Uma torre de Uma torre de raio quente Ai, eu nunca comi uma raio quente na minha vida, sabia? Então você quer evoluir desse jeito? São muitas, olha Sim, eu vou chegar Quase Eu sou amizade Não, mas espera Você não vai comer tudo, vamos guardar É na minha mão, Billy Vamos comer tudo Eu acho que, ó Segura na mão, tá segurando Tô segurando Podemos dividir E aí Quem está aí Na torre de Harrycades Espera Esse é um poderosíssimo Hyperion Vamos Como ousam pokémons invadirem a torre de Harrycades É que A gente só queria evoluir um pouquinho A gente só vai pegar Quantas tu precisa? Duas? Duas? Só duas Não Não vou permitir isso Vou comer Espera, você está tentando me prender? Exatamente Vocês vão ter o que merece, pokémons Vai, pode Pode botar a pedra em mim, vai Não comi Olha o que ele fez Ele mudou totalmente o cenário Cuidado Eu estou preparado Esse escuro não vai deixar você me vencer Quer ver? Claro Vai, pode tentar Então toma essa O que? Sabe o que eu faço com essas pedras? Rock smash Rock smash Que beleza Que tipo de ataque Você usou aí? Espera Você pegou a Harrycades? Está com você Não Não vou deixar Não, não Fique com você Fique com você Por que comigo? Tu acha que ele tá atacando quem tá com a Hurricane? Não, você não tá fazendo isso Eu acho que sim Tô sim, olha aqui Fire charge Acabou meu PP de fire charge Não, eu tenho que passar Não, eu tenho mais um ataque Você disse que o meu Rock Smash é mais poderoso que pedra, não é? É, ele é muito mais poderoso Você tem um Rock Smash poderoso? Ah, Rock Smash! Então, fica comigo então a Shrek Andy, né? Toma, vai Só come o necessário, hein? Tá bom Você já comendo tudo? Não tô não Ah, não Você tá evoluindo? Ah, eu acho que sim Ah, eu não acredito Ah, você virou um Charme Lion Ei, para de comer Por que? Você vai virar um Charizard, senão muito rápido Hum, mas isso não é bom? Não, chega Dá aqui Quer uma? Dá o que sobrou Ah, não Sobrou uma Não, tá Sobrou três Três? Tá Mas isso é o suficiente Pensei que você ia comer tudo Ah, se você quiser eu posso comer Você tá um... Acho que deve ter uns level 25, né? Por aí, né? Ah, e eu vou aprender Dragon Ridge Ah, eu aprendi na verdade Se rosa, então Ai, nossa Realmente Olha Tá Vamos voltar que tá ficando tarde Acho que seu pai, senão vai... Nossa, senhora Só a caracosta Nossa, vamos, vai Ai, meu amor também Ai, meu Deus Ih, a Mega Charizard, né? Ai, ai É tão bom voltar pra casa, não é? Verdade, Charmeleon Olha, Camerupe, como eu tô Ah, soube já que vocês foram treinados pelo Charizard, não é? Ah, você é muito fofoqueiro, sabe de tudo Olha, um humano É, ele estuda a gente um pouco É sério? Ele veio nessa vida do desfogo É o Marvin Estranho, né? Os Charizard estão tudo meio que reunidos, cochichando um com o outro Ela voltou pra casa Ah, como assim? Ela voltou pra... Ah, não Não, 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 não Pera, aquela caldinha, fogo azul É minha mãe Shine É minha mãe Pera, é sua mãe? É um Mega Charizard de Shine X Ela vai brilhar comigo, é Ai, foi muito bom te conhecer Nossa Ai, foi muito bom Ai, chinela Ai, meu Deus Ai, ai Você mesmo Que eu quero falar Tio 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 Tio